Você acha mesmo que eu tô feliz, mãe? Você é feliz, mãe? Eu não quero ter essa vida, cara. Eu não quero ter a sua vida. Que vida? Ah, mãe, não é possível que você ache que a vida que você tem é normal. Aliás, a vida que a gente tem, o papai não te respeita, ele não respeita a gente. Ele só sabe dar ordens e broncas, incapaz de ter um gesto de carinho. E você não faz nada, finge que tá tudo bem. Eu cansei, mãe. Isso é muito absurdo, cara. Olha, nome, olha assim, que eu tô totalmente certa. Ele não ama você e você não pode fazer nada. Você não tem profissão, não tem palavra, não tem voz. Sério, mãe. Poxa, você vai viver pra sempre na sombra do meu pai e não vai poder ser você nunca. Mas olha, eu não vejo a hora de fazer 18 anos e sumir daqui. Mãe, mãe, você tá chorando? Desculpa, mãe, eu não quis te magoar. Olha aqui. Quando eu for, eu vou te levar comigo, porque eu te amo. Eu te amo, mãe. Eu te amo. Eu te amo.